Pessoal! 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 Eu ainda estou e... Chega até aqui! Verdade! Mano! Eu tenho que tirar este som! Eu estou louco! Ai que fixe! Eu saio passar no som! Isto é bem louco, mas pronto! Eu estou a gravar por isso! Para vocês verem tudo é verdade, não é? Eu estou a gravar por isso! Isto é verdade! É verdade mesmo! Por ali! A porta! Granny! Oi! Ai Granny! Eu tenho que saber o segredo da Granny! Tenho que saber o segredo da Granny! Estou farto! Estou farto de estudar! Que segredo é esse? Que segredo é esse Granny? Ok! Granny! Tenho a bugar! Tenho a bugar! Sério! Estou bem farto da Granny! E eu estou maluquinho! Pessoal! Oh! Se querem que essa série continue! Comenta! Hashtag! Quero que eu se continue! Porque... Mano! Peraí! O que aconteceu? Mano! O Granny fez uma coisa! Está maluquialo! Mano! Eu consigo a terceira Granny? Ei! 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 Ela é uma esperta! Ela é uma esperta! Oh! Mata! Como é que ela só mata? Oh! Wtf mano! Tô com medo! Filho! Granny! Eu estou a brincar com a Granny! A Granny eu estou a brincar com ela! Estou desbogando Ops 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 Mano o que é a r a a r a mano quase mato em agro em mano 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 Não sei se é segredo Não sei se é segredo Mas eu acho que vai cair a segurança E aí vai a merda Desculpa pessoal Mas Precisa ter 1000 likes Muito likes Se quer ver o que é que tu aguentaste Que é que tu aguentaste Muitos segredos que ainda nem sei Que pode ser como é que está aí Bora, bora, bora GRANNY 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 Mano, damos cheiros Mano, mano, mano Parece o zap O zap é pior que ele O zap é pior que ele Porque eu não sei O zap é pior que ele Parece que estamos de novo GRANNY 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 A GRANNY Ela foi embora Vem embora Agora tenho que aproveitar Mano, mano Mano, a GRANNY Ela Eu sei Eu sei como entraria de jogo Como está aí se vocês querem ver um vídeo Um vídeo Mano, mano, mano Mano O que aconteceu? Mano Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano, mano Não quero que ir Não quero que ir Ela é uma Se por aqui a porta está assim Não quero que ir Você não sabe mesmo, estou com o governo Ela é uma lixa da GRANNY Corréni Corréni ela nunca vou te sair daqui Olha isso Mano Corréni É pior que o seu monstro É grueno e que é ganhar, não é? É grueno e que é ganhar! É grueno e que é ganhar! Tchau! Não!